Cansada de sofrer Que eu volte outra vez, nem confiança voltar Baby, baby Se meu bem, meu dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Se meu bem, meu dia vai chegar Sei que vai chegar Nesse dia então, eu vou passar por você Fingirei que não sou a que sou o teu Que queriam alguém que só me soube esnovar Baby, baby Se meu bem, meu dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Se meu bem, meu dia vai chegar Sei que vai chegar Você vai ver quanta coisa eu vou fazer Nesse dia que eu nem ligar pra você Irá pensando quanta coisa perdeu Ao perder meu amor Baby, baby Sim, meu bem, meu dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Sim, meu bem, meu dia vai chegar Sei que vai chegar Nesse dia então, eu vou passar por você Fingirei que eu não ligar Fingirei que não sou a que sou o teu E queria um alguém que só me soube esnovar Baby, baby Sim, meu bem, meu dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Sim, meu bem, meu dia vai chegar Sim, meu bem, meu dia vai chegar Sim, meu bem, meu dia vai chegar Baby, meu dia vai chegar Sim, meu bem, meu dia vai chegar Sim, sim, sim